olá meus amigos tudo aqui com o pai da Akira e hoje trago para vocês a continuação de shiroi escape isso é de uma música kawaii de asso, ai que música kawaii de asso, vou continuar pensando a sair de shiroi escape me fez deslixo, vou pegar esse papel dentro, também tenho um pequeno bilhete o pensamento de que ele não gosta e nem liga para os meus sentimentos de verdade espreitava a minha cabeça mesmo eu não querendo pensar nisso, bilhete e nove, tem que de bicho é esse? a coelhinha ta dormindo ela fica uma coelhinha assim, na mesa estava arrumada com claras, bonitas e verdes, que ressensão do que eu estava comendo aqui na página de conto, eu não estava sozinho assim, eu estava com ela ai que kawaii de asso, mostrando que quarto arrumado a tvzinha ali de não sei se diga a mente na casa que é bem antiga ai, ai, que dano? ai, tu estou bem com isso? tenho certeza, vai ficar uma ideia se for você então, então por favor, você me mentiu não acredito que eles vão fazer isso, eles não vão fazer isso não, eles não vão fazer isso ai, não, eles não vão, não, não acredito por favor tudo bem, nossa, olha que cara desarrulados, cara ai olha que cara de nóia que ai tem não é possível, eu que devia entrar nesse lugar, eu que devia ser ele ai, ai, que cara ai, vai nossos corpos se entrelaçaram naquela noite não passamos nem um segundo separados nem mesmo, nenhum de nós queria eu segurei sua mão, sem querer que você fosse isso deveria ser o suficiente para nós, deveria ter sido o suficiente ai, que cara ai disso que cara ai disso que cara ai disso que cara ai disso tem sapatinhos aqui, são calçados, os meus sapatos e o outro par, de quem são eles que cara ai tem uns aqui do lugar bonito olha, olha a música a música do mal o que? você quer terminar comigo? por que? por que? não, eu queria terminar com vocês eu não quero ficar com vocês, não me deixe ai meu deus, coitado não, que tal, não quero ficar sem você vai virar sempre assim agora por que? por que? por que teve que acabar assim? por que eu quis? não, pera ai, essa é a minha avó? não, pera ai, essa é a minha avó? oh, esquece esse aqui como é que teria sido melhor se nós nunca tivéssemos conseguido? olha que pena humm kawaii disso se jogou eu lembrei de tudo agora é a melhor de tudo tudo o que esqueci sou mais ristoso ah, não consegui ler, apertei porque sou burro como sair daqui? poder mais voltar depois disso deveria ir agora vou sair da casa é, eu preciso sair daqui agora eu trilhar meu próprio caminho e não olhar para trás nossa, não é que fia da mãe ai que kawaii pera ai humm pera ai que que isso? onde vocês pensam que está indo? até sei quem é eu não vou até dar um spoiler onde você pensa que está indo? não vai eu não gostaria disso na verdade eu odiaria por isso não valo do que nenhum quer ver que ela se o retal eu ganho eu ganho 1.000 inscritos pronto ai acertei eu sei o que estou fazendo é loucura mas eu não sei mais o que fazer não quero que você seja oposto de mim não quero que mais ninguém me pegue então a única coisa que eu posso fazer é matar você kawaii eu te odeio não se preocupe você estará sozinho você não estará sozinho morreram assim que se matar e da mãe porque você é assim você ainda tentou fugir você não deveria mesmo ter feito isso faz ideia de como está sendo triste para mim? que foi isso? porque você veio acabar assim? mãe porque eu amo você eu desejo fazer você não pera ai eu desejo fazer você não 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 apareceu eu sou o único modo de fazer isso eu sou o único jeito Gitar'o morrer final ruim final ruim não da forma de vossa amor não 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 porque não Ah, deixa o like favorito e o próximo vídeo de FIOLESCAPE será o final bom cara, isso, obrigado por ter me visto em Matané